Bem-vindos a mais para o do preço especial. No programa de hoje vamos falar sobre um clássico da Marvel. Sim, a Marvel tem clássicos. E aqui é o Demolidor do Frank Miller, O Homem Sem Medo. Bem, isso aqui é uma publicação da Salvat, como vocês estão vendo. Foi lançado em 2016, mas que compila a minissérie O Homem Sem Medo do Miller com o John Romita Jr., que foi lançada em 92 nos Estados Unidos e aqui no Brasil, tanto a editora Abril quanto a editora Panini, já lançaram algumas vezes. E eu peguei essa edição porque estava na minha coleção mais fácil, embora eu tenha algumas outras versões perdidas no meio da coleção. E ela reúne não só a origem do Demolidor pelo Miller, como a origem do Demolidor pelo Stan Lee e o Bill Everett, que são os criadores do personagem lá nos anos 60, 64, quando ele foi lançado, 63, quando ele foi lançado pela primeira vez. Essa, bem, obviamente as duas minisséries, a minissérie e essa edição, elas conversam bastante, mas elas têm um tom completamente diferente. Pensando que nos anos 60 o Stan Lee, ele cria personagens, embora dramáticos e com problemas, sempre falam, os heróis da Marvel sempre tem algum problema para resolver. as histórias do Demolidor, ela até acaba destoando do que a gente vê em Homem-Aranha ou X-Men, até mesmo em Quarteto Fantástico. Porque, sim, ele tem todos esses defeitos, ele é órfão de mãe, é cuidado pelo pai desde a infância, nem chegou a conhecer a mãe, pelo menos por essa história. É extremamente pobre, o pai é pugilista, já em decadência e não contente com tudo isso. Ele salva uma pessoa de ser atropelada na rua e, por causa de um acidente, fica cego. Aqui, só para vocês verem um pouco da arte do Everett. Bem, é um texto bastante verborrágico, tem muito texto, tem muito diálogo redundante, inclusive, que é bem típico dessa época, dos anos 60, em especial nas revistas, nas histórias de super-heróis. Mas já nessa primeira edição a gente encontra elementos que vão se perpetuar na história do personagem até os dias de hoje. Todo esse background que eu contei, além da morte, de como o pai dele acaba morrendo, de como ele se transforma numa pessoa, num super-herói, de certa forma, bastante vingativo e urbano. Mas com esse detalhe, o tom da narrativa é completamente leve. A gente tem todos esses problemas que se somam ao personagem, mas existe uma leveza de texto. O Matt Murdock, ele não fica sofrendo a todo momento, como acontecia com a Minha Aranha, como a gente via nos X-Men. Não, existe uma certa leveza. As coisas acontecem por melhor ou pior e tudo se passa sem se aprofundar numa questão dramática. Nessa edição também é interessante que existem dois pontos. O Matt Murdock, ele tem todos os super-poderes lá, todas as... a visão, a audição, o paladar, o olfato... a visão não, né? O paladar, o olfato e a audição ali são muito mais sensíveis. Então, esse é o super-poder do Demolidor. Mas existe esse radar que a gente está acostumado, viu em filmes, tanto no filme dos anos 2000, do Ben Affleck, como no seriado. E atualmente existe uma representação gráfica do radar dele, né? Como se ele realmente visse as coisas de acordo com... a partir do som. É bem... é bem legal essa representação. Tem vários artistas que trabalham de uma forma interessante porque está simplesmente passando esse... uma... a visão, né? O quadrinho é essencialmente visual, mas está passando essa questão visual para uma visão que não existe, para uma interpretação de mundo que é completamente a cegas. Me perdoe pelo trocadilho. Mas é interessante que nesse momento, essa interpretação... deixa eu ver se eu encontro... ela vai lembrar muito o senso de perigo do Peter Parker, do Homem-Aranha. Olha só, ele vai se aproximando das paredes e sente um... um arrepio que faz ele virar para um lado e para o outro. Isso vai se desenvolver mais para frente. Outra coisa é que ele ganha o superpoder de ser um... um estilista, ou pelo menos de ser um... de costurar roupas. E aí ele costura essa roupa amarela que é feia pra caramba, todo mundo sabe disso. Tanto que na edição número 7 já muda e vai para aquele uniforme vermelho, que é o que a gente conhece. Mas nesse senso estético ele fala que ele sente as cores através do tato. E por isso que ele fez esse jeito. Faltou a estética, faltou um pouco de design pra ele... sabe costurar, mas amarelo com esse... marrom, avermelhado... não funciona. Mas é legal, é legal essa forma como o Stan Lee e o Everett eles... eles acabam trabalhando. E aí, anos depois, né? A gente pula de 63 pra 93, são 30 anos. E a gente vai pro Homem Sem Medo. O Homem Sem Medo é o retorno do Frank Miller ao personagem. Frank Miller passou durante... uma boa parte da década de 80 refazendo, transformando o Matt Murdock nesse demolidor mais trágico que a gente conhece. Passada a fase do Stan Lee, o demolidor ele se mantém nos trancos e barrancos, sem muito sucesso, mas ele se... ele continua com algumas fases melhores, outras piores, mas sempre de segundo escalão na Marvel. Quando o Frank Miller pega numa revista que quase vai ser cancelada, ele transforma o personagem, isso lá em 79 e até 86, transforma o personagem pro que a gente tem hoje numa questão mais trágica mesmo daquilo que foi apresentado desde a primeira edição. Isso transforma o personagem e, bem, Frank Miller sai, vai pra DC, vai trabalhar com Batman, faz algo semelhante com o que ele fez no demolidor com o Batman, e aí em 93 ele volta pra essa série que, ao invés de trabalhar com o Mazzucchelli ou outros desenhistas, ele pega o John Romita Jr., que era uma estrela em ascensão no início dos anos 90, ele já tinha alguns trabalhos, mas dá pra dizer que ele era uma estrela em ascensão, que tem um traço muito legal, muito característico, mas muito legal e aqui casa perfeitamente. Acho que um dos pontos altos do John Romita Jr. é a série do Homem Sem Medo. E, bem, aqui a gente vai acompanhar a mesma história da primeira edição, agora desenvolvida ao longo de cinco edições e com o acréscimo de vários outros elementos, principalmente personagens que foram criados pelo próprio Frank Miller ao longo da sua fase, agora sendo inseridos na cronologia no momento certo, como o namoro dele com a Electra, o treinamento com o Stick, a irmã Maggie, que aparece logo quando ele sofre o acidente e depois vai ser muito importante pra ele, numa pegada muito mais pesada, muito mais destruidora. O demolidor aqui, o Matt Murdock, ele sofre bastante durante toda a vida dele, então é uma ação bastante dramática de um herói em treinamento. Olha só, e tem o John Romita Jr. com esses cenários, essas paisagens que são verdadeiros posters muito legais, ao mesmo tempo que transpira movimento. O desenho do John Romita Jr. com esses vários traços, esse desenho angular, anguloso do artista, ele traz movimento em todas as suas representações. Eu gosto muito do Romitinha, embora vez ou outra, às vezes ele exagera demais na sua identidade visual. E aqui a gente tem isso, demolidor numa das suas histórias mais clássicas, por um autor que é todo controverso, né, a partir dos anos, do final dos anos 90 e início dos anos 2000, ele, o Frank Miller fez umas, umas, uns produtos, umas histórias, bem, bem estranhas, que não são boas e que, bem, eu não gosto também pelo teor que ele dá em algumas histórias, tipo Holly Terror, uma das piores coisas que ele já escreveu, mas é um autor que fez parte da história dos quadrinhos e não só dos quadrinhos norte-americanos, estadunidenses, mas ele influencia fora do mundo, tem toda a referência. Eu já comentei sobre o Frank Miller quando ele tava com o vídeo que eu falei sobre o Ronin, que ele fez as influências dos japoneses que ele tem, né, dos ninjas, que ele coloca aqui também. Então, o Frank Miller é uma pessoa muito legal, aqui ele tá numa das melhores produções que ele já fez, que é o Homem Sem Medo, o John Romita Jr., ele tá nos melhores momentos do desenho dele, que é essa minissérie do Homem Sem Medo, e que traz a origem definitiva do personagem. Vale muito a pena, se vocês gostam do Demolidor, mesmo se vocês não são muito fãs do personagem, eu acho que essa revista vale bastante a pena nas suas várias versões. Aqui tem a capa, as capas atrás, e a maioria delas é essa primeira, né, do número 1. Você vai encontrar tanto pela Abril quanto pela editora Panini, como eu disse. Enfim, esse foi Demolidor Homem Sem Medo. Comentem se vocês já leram, se vocês gostam dessa história, gostam desses autores ou não. A gente conversa nos comentários. Enquanto isso, me siga no Instagram, arroba Presta o Gáudio, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast de amigos, onde a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, episódios atemporais, você procura no Spotify, no Anchor Radio ou qualquer outro agregador de áudio. E link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Tem as outras versões do Homem Sem Medo na Amazon, você pode encontrar. E, bem, a gente se vê no próximo episódio. Até mais, e bons quadrinhos.